Bem-vindos de novo, estamos então de regresso ao jQuery e continuamos aqui a falar sobre a forma como nós podemos manipular o DOM, neste caso inserindo elementos diretamente através do jQuery no DOM. Ora, para o exercício que nós vamos agora aqui ver, que é o wrapAll, nós vamos ver quais são as diferenças essenciais entre o wrap e o wrapAll. E para isso eu vou simplesmente criar aqui dois parágrafos, ok? O primeiro e o segundo. Ora, temos então aqui dois parágrafos e um botão, quando eu clicar no executar eu vou então executar aqui funções. Ora, aqui no meu JavaScript eu vou adicionar então o jQuery e neste caso vou voltar a repetir o wrap, para depois vermos qual é a diferença entre o wrap e o wrapAll, ok? Então, neste caso, eu vou chamar aqui simplesmente um parágrafo, neste caso são todos, são os dois parágrafos que aqui estão, ou melhor, antes de chamar os dois parágrafos eu vou chamar o botão, neste caso o button, ponto click, e vamos lhe passar uma função anónima, function, e agora aqui dentro, então aí sim vamos chamar os parágrafos. E no parágrafo vamos colocar o wrap. Ora, nós já tínhamos visto que no wrap nós vamos passar uma string e vamos querer colocar aqui qualquer coisa destes dois. Pode ser o primeiro, pode ser o segundo, vamos aqui colocar, por exemplo, dois sól e o px, vamos colocar aqui apenas dez, tudo muito bem. Portanto, temos basicamente duas classes diferentes, ou neste caso, dois classes selectors de CSS com duas implementações diferentes, porque elas são apenas diferentes na cor, ok? Vamos então aqui escolher uma, pode ser o primeiro, não há problema nenhum, vamos aqui refrescar isto, ok? E vamos dizer o seguinte, vamos querer colocar div class primeira, ora já vimos então que não podemos usar aqui, vamos usar os apóstrofos, ok? E agora antes de fechar vamos colocar aqui então o fecho da tag div. Ora o que acontece genericamente aqui é o seguinte, nós, eu vou aqui gravar para gravar tudo, nestes dois parágrafos não temos qualquer espécie de classe, não há qualquer formatação de cascading style sheets, ok? Quando nós refrescarmos a página continua tudo na mesma, quando eu clicar no botão de executar, ele vai então fazer um wrap à volta de todos os parágrafos que encontrar, neste caso ele vai encontrar dois parágrafos, e estes parágrafos irão então ficar à volta de si próprios com um div classe primeira. Ora, vamos então executar isto e vamos ver qual é o resultado. E reparem, fica aqui então cada um dos parágrafos com o seu próprio div, ok? Ora, vamos aqui ver qualquer coisa, a ver se nós conseguimos encontrar aqui os elementos, e reparem o que acontece aqui neste caso. Depois da execução estar feita, o que aconteceu, nós podemos aqui refrescar isto, reparem, inicialmente nós temos então aqui um body com dois parágrafos, primeiro e segundo, e com um botão, ok? Fácil de ver, é exatamente igual ao nosso código. Quando eu clico em executar, automaticamente os dois parágrafos vão ser envolvidos por dois divs, cada um com o seu div, ok? Amos com a mesma classe, uma vez que é isso que foi passado aqui através do wrap. No entanto, se eu usar o wrap all, o que vai acontecer é algo ligeiramente diferente. Reparem, tenho os dois parágrafos, eu vou clicar em executar, e neste caso é apenas adicionado um div que vai embeber os dois parágrafos. Ora, qual é genericamente a diferença então entre os dois? Enquanto o wrap vai fazer o wrap para cada elemento retornado, ok? O wrap all vai fazer apenas um wrap para todos os elementos que forem encontrados, ok? Daí que o wrap tenha feito aqui uma border para cada um dos elementos, e o wrap all vai fazer uma border que engloba todos os elementos que foram encontrados, ok? E esta é essencialmente a principal diferença entre o wrap e o wrap all.